Vai pra ler essa assina Esse aí é o mais bonito, velho Vai lá Aqui Toda vaca velha vai embora Vem entando, velho Vem entando, velho Vem entando Deixa, Tati Tá com fome Bonitinho As patas dele pra cima Vai pegar essa mochila, gente A mochila é minha A mochila é minha Corila, velho Ó, ó, que isso? Ó, moço Deixa eu chamar Deixa eu chamar Cadê? Que esse é desse que o macaco tá fazendo? Ó, ó, essa rata da parede Olha lá Sorri pra cama Aham Não sei pra fazer o que Ai, vocês ainda tão aí Ô, meu Deus do céu Aqui, ô, 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 macaco Pega aqui o telefone da Cirline Pra ela dar um jeito de ir embora O do Marceline também, ô Olha aqui, ô, ô, peludo Peludo Aqui Tá vendo que eu tô querendo fazer uma? Sem bando Olha pra cá, ô, oi, oi Ô, gordo Tô te bolinando Você não tá vendo? Tô te bolinando Você não tá vendo não? Aqui o Naylor Ele perdeu o telefone, gente É que o que ele faz Oi Ô Naylor, tá tudo te odiando Olha lá como é que é a mastiga Ah não, tem muito careninha aqui